Gente, a gente achou um Starbucks Depois de muito tempo E eu vou conseguir pedir o que eu queria pedir há muito tempo Ela não me aguenta mais ouvir falando isso Essa é a Duda irritada, tá, meninas? Mas uma filha calada Porque calada vem É isso, agora eu vou pedir meu rolê E tá um calor do inferno E é isso, até já Voltei a minha tradição de botar o nome Candice Dessa vez A Duda botou berrate Pra gente fazer jus à dupla Esse café, gente, só quem Me acompanha há muito tempo, sabe como isso é minha vida Tô no meu brownie aqui A gente tá perto de WikiWiki E aí, depois a gente vai lá pegar nosso voo E aí vai começar a saga Caos e gritaria A gente chegou em Seattle Felicidade de milhões Caraca, homem, para de gritar É, a gente vai ficar aqui 4 horas O quê? Cara Eu nunca vi Uma moça Tão maior de cada quanta que vier tem hoje Nunca vi Nunca vi Ela ficou batendo talher enquanto a gente pedia A gente pediu um bagel Enfim, café da manhã americano Eu particularmente detesto Eu acho péssimo Não tem gosto É só gordura e tristeza Tipo assim, batata frita no café da manhã Inclusive é a única coisa que a gente tá comendo Porque o ovo tá uma moça Mas é isso Já ficar 4 horas aqui nesse aeroporto Mofando E depois a gente só chega 5 da tarde Sendo que são 6 da manhã 7 da manhã Chega 5 da tarde Em Orlando E é isso Perrengue chique E é isso Vambora Eu tô tão chateada com o meu café da manhã Não tô conseguindo expulsar uma reação É, a Duda tá só comendo a batata Porque o ovo, ela falou que se comia Ela vai passar mal E é isso Então vambora Gente, deu tudo errado A gente perdeu o voo Sem explicação nenhuma Não existe explicação para o que aconteceu A gente tá tentando agora A gente tá na mesinha aqui Vê a Delp tentando resolver O voo Nossa A gente tá tentando resolver Mas a gente perdeu Tá tudo bem A moça só falou que a gente é tipo Muito sortuda Que elas não sabem o que aconteceu Mas elas conseguiram E eu também Elas conseguiram botar a gente junta Nos dois voos A gente vai primeiro pra Atlanta Depois pra Orlando E no de Atlanta pra Orlando A gente vai de primeira classe E nesse a gente não vai Mas tá tudo ótimo A gente só quer ir E é isso Felicidade, alegria E é isso Deu tudo errado de novo A gente só vai pra Orlando Hoje à noite Deixa eu explicar Antes a gente ia fazer uma conexão Agora vai ser um voo direto Também acho que é ótimo E a gente vai Oito da noite Porém Se vocês pensarem Que é o lado positivo E não vai ter conexão Dois A Fernanda A Fernanda vai aprender A almoçar a Starbucks Lanchar a Starbucks E jantar a porra do Starbucks Então ela não vai ficar Comendo tanto na minha cabeça Então já deu tudo certo Para de reclamar A gente poderia estar dormindo Nessa porra Nesse nível Que ato E a gente vai parar A gente vai Gente, então A gente almoçou E a gente conheceu Um casal de velhinhos Mentira Eles não eram tão velhinhos Ele devia ter um 60 E ela um 58 Ele falou que tinha quase 80 Ele tá muito conservado Que isso Enfim A gente conversou super com eles Eles são uns amores Eles já foram para o Brasil E tal Enfim Depois Maria Eduarda chorou Porque ela lembrou do avô dela Foi um momento A gente ficou conversando com eles Motocom E depois eu resolvi comprar um livro Que foi esse aqui De crimes reais E é isso Agora a gente vai ficar aqui E ainda temos Algumas boas horas Então Até já Gente E como se não bastasse Nós vamos andar Gente Nós vamos ali Depois de tudo Toda a palhaçada Que a gente passou O nosso voo ainda foi cancelado Então tem a possibilidade De a gente só ir para Dia Orlando Amanhã Rafa A Fernanda vai te mandar Um compilado de vídeos Dela surtando aqui no aeroporto Que eu gravei A seguir, galera Fiquem com esse momento Tão retrógrado Que a gente já chegou na era dos dinossauros Eu sou toda uma Eu posso aqui Nessa posta de país Que a maioridade é 21 Quem que criou essa lei Eu quero que Ai Eu quero ir embora Ai, me deu até calor Você tá meio que Você tá meio que Elogênia Nessa Quando ela bebe Calma A gente vai estar Em Orlando amanhã Não tem a possibilidade De a gente não estar Essa merda desse voo foi cancelado E a gente vai arrumar E a gente vai arrumar alguma merda Pra resolver essa porra E amanhã Eu estou em Orlando Eu não quero mais ver O que eles vão fazer Eu tô rosa Eu tô irritada Eu tô a flor da pele Eu vou chegar ali Naquela mesa da Bel Tá assim, ó Murders of Innocence Eles vão entender Que eles são os inocentes E eu sou o murder Então eles já vão entender Que aqui a porra é grande Aqui o bagulho vai comer legal Tentando resolver essa merda Tem uma moça ali atrás Tá com a gente Jogou toda a energia Na frente dela Mas a gente vai conseguir Não, pelo amor de Deus Essa mulher não tem cara De ser maluca O jeito que ela deu pra mim Ih, Maria Duarte Pelo amor de Deus Ela vai vir aqui A gente vai perder esse voo A gente já não tem voo Só pra encerrar a nossa saga A gente tá em Seattle Tá? A gente tá indo pra um hotel Em Seattle Que a gente acabou Que ficou aqui A gente tá aqui desde as 6 da manhã A gente tá aqui desde as 6 da manhã E a gente tá indo dormir aqui Porque nosso voo vai ser só amanhã Às 8 da manhã Tá bom? Olha quantas casas A gente tá tão feliz Tô em Seattle nessa merda Parece que a gente tá em Nova York Uma vibe meio navajorquina Tô sentindo A gente pode ir nessa pizzaria hoje Aqui em frente ao hotel Qualquer coisa a gente pode fazer A gente tem tempo Vem até amanhã 8 da manhã Tem que voltar Ó, Seattle Gente, nunca achei que ia parar em Seattle Nunca tive um motivo específico Pra vir pra Seattle A não ser perdermos o voo Depois o outro foi cancelado E agora a gente gostou Gente, adoramos o hotel Obrigada A gente não sabia que a gente precisava de Seattle Mas a gente precisava Então é isso É, chegamos Cara, o moço viu que a gente tava em decadência Ele falou Como vocês tiveram um dia muito longo Eu vou dar um upgrade pra vocês Olha como é que eu tô A gente foi pro número 38 A gente foi pro 38 É isso que eu tenho pra dizer Deu tudo certo Porque Deus está conosco a cada momento Deu tudo certo Enfim, a gente tá em Seattle Deu tudo certo A gente tá procurando um restaurante agora pra comer Ali A gente tá procurando um restaurante A gente tá literalmente assim Desde as 6 da manhã Deu tudo certo Deus é bom Gente, não é sério O cara é um santo A gente tava conversando Gente, é uma série de chique A gente tá só isso Ai, Mara Eduarda Essa hora Gente Não vai rolar Isso aí ia dar certo se fosse com a gente Exato Se fosse qualquer outra pessoa A gente já teria saído no tapa Ou se matado Então tá tudo bem Tá tudo certo Seattle Vamos comer Amanhã a gente vai pra Orlando Se Deus quiser E ele quer Então Eu e Mara Eduarda A gente veio parar num restaurante mega chique Onde tá todo mundo de terno Ó, vou até mostrar Me olho no meu pé Tá todo mundo de terno Nananã Mara Eduarda Eu emprestei uma vaiana Pra ela que tinha na minha mala de mão Ela tá de havaiana A gente tá assim Eu pra mim é corriqueiro Eu tá assim Mas pra ela é uma something else E olha que chique o prato Tá bom pra vocês? É isso Vamos comer E depois a gente morre e volta Gente, chegamos no aeroporto de novo Agora eu viciei ela no... Essa porra é de que tem o nome agora Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Tudo errado O avião quase caiu Trinta pés O que você fez? Fui no crise de riso Só Não sei Tá tudo bem Tá tudo bem É É Todos os detalhes Todos os detalhes Por favor Tem carro Não 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 tem nada pra contar Despeçou a minha vida Eu não tô viva Enfim Foi péssimo Jesus, ele não queria que a gente morresse Essa cara de maluca aqui É de acordo com as últimas 48 horas, tá? Mas enfim Gente Eu amo vocês Agora vai começar o vlog na Disney Então vou acabar com esse aqui Se inscrevam no canal Deem like Com certeza Deem like no vídeo E é isso Nossas redes sociais vão estar aqui embaixo Da minha mãe também Porque agora ela é blogueira Então sigam a minha rainha Bota enorme Bota enorme na tela, Rafael Enfim, é isso A maior de todas Um beijo Fiquem com Deus Fui Fiquem com Deus